Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavras 15, obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo, eu volto já e te aguardo, fica comigo até o final, Deus tem mais para a sua vida na tarde desse dia, eu volto já. Palavras 15 já está no ar, você é sempre bem-vindo aqui comigo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, que Deus te abençoe, que Deus possa te encontrar hoje em todas as suas áreas, naquelas áreas que você está sentindo muito, sente muito que falta acompanhei, acompanhei ali, o Senhor chega hoje para ocupar este lugar na sua vida, sabe o vazio que está acontecendo, um vazio que tem te feito chorar, aquele vazio que tem que tem te feito, você querer até preencher com outras coisas, a Palavra do Senhor inicia nesta tarde, neste dia, para te dizer, não se preocupe e nem se precipite em completar este lugar que está vazio, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer completar este vazio da tua vida, então agora ele entra com providência, é bem verdade que ele te deu esta oportunidade para você deparar com este vídeo, com esta live, com esta palavra, um dia chamado hoje, para falar ao teu coração e te dizer, este vazio que você sente, será preenchido pelo glorioso Espírito Santo, então não se preocupe para encher esse vazio, esta laguna que ficou na sua vida com algo que Deus não está, que Deus não está nesse algo, porque esse preenchimento, será preenchido da parte de Deus, da parte de Deus, virá um preenchimento suave, um preenchimento de alegria, um preenchimento de paz, um preenchimento que vai te dar tranquilidade, um preenchimento que vai vai te dar um contentamento, não é preenchimento de dor, não, é preenchimento de paz, então o que você precisa precisa entender com esta palavra, não se preocupe, espera no tempo de Deus, é no tempo de Deus que as coisas acontecerão, o que acontece fora do tempo de Deus, é algo transitório, passageiro, algo destrutivo, quebrável, frustrador, mas o tempo de Deus, é algo sólido, algo com estrutura, algo com sabedoria, portanto alegra tua vida hoje, porque o Senhor é Deus que vai agir, é Deus quem vai mudar esta situação, Deus já está trabalhando nesta região que você habita, aleluia, Deus já começou a trabalhar nesta reunião, Deus nesta região, Deus já está trabalhando nesta região, e Ele vai fazer um trabalho perfeito, e tu não sofrerá mais por esta causa, é solução total, não é solução parcial que Deus tem para você, é uma solução total, não se precipite, Ele está trabalhando, vai preencher na sua vida, vai preencher, e você vai se alegrar, você vai se alegrar, porque Deus é fiel, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, na direção do Espírito Santo, eu quero louvar a Deus pela tua companhia, eu quero louvar a Deus por você estar interagindo comigo nesta live, por você estar concordando com amém, recebendo com joinha, com as mãozinhas para cima aí, você está sinalizando na sua interação com a palavra, que Deus te abençoe, convide mais pessoas para fazer parte, convide mais pessoas, compartilhe esta live, glória a Deus, se você está me vendo através do Youtube, através do nosso canal e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, dá um joinha aí, e amanhã você tem mais palavra, mais mensagem para a tua alma, aleluia, divulga este canal, é o canal da benção, a benção para a tua casa, a benção para a tua família, é uma benção que surgiu, que aconteceu, e você precisa se envolver nela, aleluia, glória a Deus, nossos irmãos aí de São Paulo, Deus abençoe a cada um de vós, nossos irmãos de Minas Gerais, nossos irmãos de Curitiba, Paraná, nossos irmãos aí do Rio de Janeiro, Deus abençoe, você aí de Nova York, Deus abençoe você aí da Itália, que está fazendo a obra aí, é um prazer saber que você está comigo, Deus te abençoe, nossos irmãos lá da África, Angola, Moçambique, Deus te abençoe, grandemente, divulgue nosso trabalho também aí, você que tem a língua aí, português, fala, manda esta mensagem, estaremos falando hoje, no livro de 1º Reis, capítulo de número 5, o capítulo de número 5, ele fala exatamente de um acontecimento que foi, que era, fora o sonho de Davi, o sonho de Davi, era construir o tempo, mas, não era tempo de Davi construir, então, Deus não permitiu que Davi fizesse, Deus veio permitir que Salomão, seu filho, construísse o tempo, então, a partir do capítulo 5, de primeira vez, começa a tratar este assunto, e eu quero tirar algumas lições aqui, pontualizando aqui, informações que nos, que nos, que servem de nossa palavra, rema para a tua vida, existe o rei de tiro, rei por nome de Irão, o rei Irão, visita Salomão, para dar as suas boas-vindas, quando soube que Salomão, assumiu, o reinado de Israel, no lugar de vosso pai, então, a conversa, que ele teve com Salomão, ela disse, Salomão, pode contar comigo, eu era amigo do seu pai, estou aqui, para te servir, no que você precisar, e Salomão, começou a conversa com ele, dizendo, você sabe, que meu pai, Davi, não pôde construir o templo, em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras, que as nações vizinhas, travaram contra ele, não podia construir, enquanto o Senhor, não lhe desse, vitória, sobre todos os seus inimigos, eu quero falar, nesta, rápidas palavras, dizer, nada acontece, fora do templo, o mesmo Deus, o mesmo Deus, que desenha, o templo, para Davi, para Davi, construir, é o mesmo Deus, que dará, vitórias, ns vitórias, para Davi, é o mesmo Deus, que acalma a guerra, é o mesmo Deus, que controla, o início, e o fim, é o mesmo Deus, que controla a vida, é o mesmo Senhor, é o Senhor, é o Senhor do Templo, e o Senhor do Tempo, mas Salomão, faz uma declaração, agora, dizendo, meu pai, não poderia, não pôde, é, construir, realizar o seu sonho, por causa, de muitas guerras, e ele queria, realizar algo, para Deus, para o Senhor, e ele não conseguiu, por causa, de muitas guerras, moral, dessa história, nada, acontece, fora, do tempo, de Deus, nada, fora, do tempo, Deus, tem poder, para acessar, guerras, sim, Deus, ter cessado, esta guerra, sim, mas, nada, acontece, fora, do tempo, de Deus, então, Salomão, faz uma declaração, meu pai, não construiu, não, porque, ele não, podia, construir, por conta, da guerra, mas, o que ele, queria, construir, era, um sonho, um templo, a honra, do nosso senhor, do nome do senhor, o seu Deus, mas, por causa, das guerras, que as nações vizinhas, travaram, contra ele, ele não pôde, construir, enquanto, o senhor, lhe, não lhe, desse vitória, sobre todos, os seus inimigos, ou seja, então, só aconteceria, a construção, só poderia ser iniciada, após, a vitória, que Deus, o daria, é, para ele, contra os seus inimigos, mas, ele, não recebeu, recebeu, esta vitória, e, o templo, não foi construído, porque, não, teve, a vitória, sobre, todos, os seus inimigos, ele, teve, vitórias, e, muitas, mas, não, teve, vitória, sobre, todos, os inimigos, e, não, teve, porque, Deus, não, deu, tudo, está, nas mãos, de Deus, tudo, está, no controle, de Deus, então, acalma, tua alma, na tarde, desse dia, e, aprenda, a confiar, e, acreditar, aprenda, a respeitar, o querer, de Deus, o que, acontece, acontece, na vida do santo, dentro, da, direção, do querer, de Deus, não, é, nós, que, controlamos, nada, não, somos, nós, que, temos, aqui, o controle, não, não, uma vez, que, você, decidiu, a ser, filho, do Altíssimo, logo, 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 você, está, nas mãos, de Deus, no controle, de Deus, aleluia, então, não, se preocupar, com nada, não, precisa, se preocupar, viva, tranquilo, deixa, Deus, a sua vida, deixa, Deus, conduzir, a tua vida, não, é, tempo, de construir, não, constrói, mas, eu, tenho, uma palavra, para o teu coração, Deus, preparará, o tempo, de construir, para a sua vida, o tempo, de construir, para a sua vida, Deus, preparará, Salomão, disse, meu pai, não construiu, porque, precisava, era, condicional, essa construção, era, necessário, ter a vitória, sobre os inimigos, portanto, não teve, vitória, sobre os inimigos, então, não construiu, mas, na verdade, na verdade, é, que, todo o plano, de Deus, era, para, o filho, fazer, e não, para, Davi, fazer, era, para, Salomão, fazer, porque, o próprio, Deus, disse, a Davi, o seu filho, vai, construir, o seu templo, em honra, a mim, a do Senhor, e também, honrando, o próprio pai, então, era, este, o propósito, de Deus, e, só, acontece, conclui, o propósito, de Deus, o nosso, propósito, nós somos, dependentes, nós somos, dependentes, Deus, não, dependia, de cessar, guerras, de fazer, amizade, com ninguém, para construir, o templo, não, Deus, não, Deus, promove, faz o que, ele, bem, quer, só, que, uma, forma, humana, de, de, conduzir, Deus, prepara, Irão, que é, o, rei de tiro, para ter, um, bom, relacionamento, com Davi, e, agora, abraça, causa, juntamente, com, Salomão, verso 4, agora, porém, o senhor, meu Deus, ó, Salomão, olha o Salomão, com a maior, glória a Deus, uma honra, agora, porém, o senhor, meu Deus, me deu paz, em todas as fronteiras, e eu quero aqui, abrir um parênteses, para liberar, para você, e ele termina dizendo, tudo agora, vai bem, cessou a confusão, entre os inimigos, paz, em todas, as fronteiras, e eu quero ministrar, a palavra na tua vida, recebe paz, para o teu coração, aí, recebe paz, para o teu coração, paz, em todas, as fronteiras, da sua vida, em todas as fronteiras, da sua vida, recebe paz, ó, a fronteira, vou começar por aqui, a fronteira, da vida conjugal, recebe paz, aleluia, porque, isso quer dizer, final de guerra, final de guerra, a fronteira, da vida financeira sua, a guerra, cessou, recebe paz aí, aleluia, a fronteira, da tua vida, na família, cessou a guerra, recebe paz aí, a fronteira, dos seus estudos, da sua formação, dos seus sonhos, da sua conclusão, da sua realização, a guerra, terminou, recebe paz aí, aleluia, a fronteira, da sua saúde física, ó, glória a Deus, a guerra, terminou, recebe paz, aí na sua, nesta fronteira, da vida física, recebe paz aí, isto significa, saúde, para você, saúde, para a tua vida física, em nome, de Jesus Cristo, de Nazaré, recebe aí, ó, a fronteira, da tristeza, acabou-se, a guerra, a partir de agora, recebe paz, de alegria, para o teu coração, recebe paz, para o teu coração, recebe alegria, para a tua vida, fronteiras, da causa, na justiça, aleluia, guerra, sobre a causa, nas justiças, recebe paz, aí, hoje, a vitória, sua, em nome, de Jesus, aquela causa, que você, já perdeu, sono, que você, já chorou, e que você, já, até sentiu, que você, não vai ganhar, a partir de hoje, recebe ânimo, aí, recebe fé, na tua vida, recebe paz, sobre este assunto, Deus, vai preencher, este vazio, que tem feito, você chorar, porque ele, é fiel, louvado, e bendito, é o nome, do Senhor Jesus, receba paz, hoje, em todas, as fronteiras, da sua vida, receba paz, aí, hoje, em todas, as fronteiras, da sua vida, o inimigo, que se levantava, passado, derrotado, vai, ter, que sentar, ele, já, está, derrotado, ele, já, está, no chão, sabe, aquela, guerra, entre a família, esta, fronteira, da família, aí, recebe, paz, em nome, de Jesus, Cristo, união, para a glória, de Deus, recebe, na tua vida, para a glória, do teu nome, do Senhor, recebe, aí, para a glória, de Deus, por isso, planejo, dizendo, Salomão, por isso, planejo, olha, o tempo, de construir, chegou, construa, uma vida, saudável, construa, a sua casa, na rocha, construa, o seu casamento, na rocha, construa, a sua família, na rocha, o tempo, de construir, chegou, o tempo, de construir, chegou, começa, se mobilizar, e aí, porque, é hora, de construir, para a glória, do nome, do Senhor, é tempo, de construir, e, construa, no tempo, de Deus, para você, ser feliz, construa, no tempo, de Deus, vai dar, tudo certo, no tempo, de Deus, a construção, inicia, no tempo, de Deus, a construção, conclui, porque, no tempo, de Deus, tudo, vai, bem, a benção, de Deus, não, acrescenta, dores, a benção, de Deus, ela, é, acalenta, ela, alegra, ela, é, envolvida, com a, grande, paz, ou, com a, perfeita, paz, melhor, colocação, com a, perfeita, paz, então, parabéns, por você, que está, aqui comigo, nesta oportunidade, saia, desse, vídeo, mas, saia, com certeza, dizendo, a benção, é minha, em nome, de Jesus, vou, construir, para a glória, de Deus, vou, construir, vou, construir, tempo, de, construir, que Deus, abençoe, muito obrigado, pela tua presença, e a tua, companhia, aqui, palavras 15, para o teu coração, querido Deus, e bondoso Pai, no nome de Jesus, meu Pai, eu venho te louvar, te agradecer, pela vida, eu venho te, glorificar, o teu nome, Senhor, meu Deus, visita, todos, que estão, meu Pai, me acompanhando, Senhor, por esta live, aqueles, que irão, entrar, nesse vídeo, uma outra ocasião, seja, tua mão, meu Pai, sobre eles, abre, Senhor, as fronteiras, coloca paz, em cada fronteira, Senhor, porque o Senhor, é poderoso, em nome, de Jesus Cristo, dá saúde, a teus filhos, meu Pai, para a glória, do teu nome, amém, 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 Obrigado.